Pessoal, nós estamos aqui hoje e eu tô querendo fazer alguma coisa diferente hoje. Mas o que você acha? O que a gente pode fazer? O que a Riquinha mais gosta? O carro! Não! E se a gente pintar o carro dele? Não, eu acho que é o meu. Ai, é uma boa. Ai, eu gostei. Ai, você não sabe brincar. Gente, não, ele vai ficar com muita raiva. Vai mesmo. Mas eu acho que vai ser a traga perfeita. Tipo, meninas, ó, os meninos estão lá no campo. Vão subir lá, ver se eles vão demorar, se não vai, o que nós vamos arrumar. Porque hoje, ó, vou botar esse plano em ação. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Que dia linda, hein? Eles nem imaginam. E agora, hein? Eu acho que a gente deveria aproveitar pra... Eu também acho. Eu acho que é a oportunidade perfeita. É a oportunidade perfeita, cara. Eles estão bem distraídos, bem tranquilos. Vamos sonhar que a gente vai estar lá. Eu também acho. E vocês? Você acha que vai dar certo? Se vocês acham que vai dar certo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que ele tá pronto. O que você tá fazendo aqui, velho? Eu vim te visitar, a gente veio te visitar. Ai, amor, mas eu não sabia que você ia vir hoje, não, velho. É isso. Surpresa, velho. São nós dois aqui de vela, velho. Vai tirar? Eu sei que vocês, meu Deus. Ah, eu sei que eu sou muito olhando. Ai, cara, tá bom. Até para aí. Olha lá. A gente tá treinando aqui porque vai começar um jogo, né, daqui a pouco. E aqui, todo mundo pediu comemoração. Eu não vou ficar de fora. Você vai fazer o gol e fazer o Emmy. Como é que é? Aham. Assim? É, assim mesmo. Vocês gostam dessa comemoração, o troco do Emmy? Deixa o like no vídeo aí e fala para mim se vocês gostam dessa comemoração. Eu gosto. Então é isso. Ó, mas aqui, eu quero saber, quanto tempo você não tá aqui mais ou menos jogando? Ah, 10 minutinhos, né? 10 minutos. Vamos beber água. Eu vou beber água. Caralho. Vocês vão sair? Nós vamos beber água. Oi, Calma. A gente tá aqui hoje para te perguntar todas as cores. Qual que é a sua cocomorinha? Azul. Azul? Azul. Você vai assistir? Sim. Vai dar like? Vou. Vai deixar um comentário? Aí sim. O segredinho nosso, a gente tá trolando muito hoje. O que você quer que eu tenha azul? Azul? Qual que é o joelho? Esse aqui. Cuidado que você feche o olho. Então tá bom, a gente vai pintar, tá bom? Não. Você coloca a mão no olhinho. Muito bem. Pode ir? 1, 2, 3 e... Já, ó. Nossa, que azul. Galera, eu peguei aqui agora a chave do carro dele. A gente vai fazer uma baguncinha no carro dele. A gente tá aqui com as tintas já, ó. Ó, já tá na mão pra pinchar daqui, gente. Esse carro é o xodó dele. Eu quero ver a nação dele. Já avisar noções, que é bem grandão, assim, ó. Riz lá, hein? Ele vai matar, gente. No carro do carro vai ter maluinho no coração. Eu não quero nem saber. Vou fazer o nome do meu também. Se ele não faz, eu faço, né? Fica aí, ó. Sem enrolação. A gente primeiro vai mostrar como que tá o carro. E depois, vamos começar nos trabalhos. Bora. Ó, branquinho. Tão bonito. Lindinho. Esse coloridinho aqui tão bonito. Tão lindo. Ó, abre o teto, Malu. Olha o teto. Tão chique. Que chique. Ai, que trem. Lindo, ó. Vai ficar mais linda. Tá com a glitter aqui dentro. Vai ficar mais linda ainda. Vamos ao trabalho. Ai, que acerto. Ai, que acerto. Nossa, eu me denunciei aqui agora, maluca. Ela sabe ter, escrever requisito, nome de inscrito. Vermelho em cima do requisito. Vai ser ver cheiroso. Nossa, ela ainda revela o teto. Vocês tão achando que esse M aqui, ó, é de MMW? Não, não, não. É M de Malu. Eita, como o pinche. Eita, como o pinche. Tá no princípio. Nossa, o pinche. Tá, que caralho. É seu, viu? Nossa, mas é ruim. Então, galera, ó, esse foi o resultado final. Vamos agora conferir nossa obra de arte. E quem vai surtar. Peraí que tá o caninho. A Malu não brinca em serviço, galera. Agora sim tá pronto. Agora sim pra mostrar. M de Malu, R de Uslan. Grava minha arte, grava minha arte. Vai. Ficou linda essa arte, véi. Lindo demais. Olha isso aqui. Ficou top, hein? Ficou diferente. Eu preferi assim. Aqui, cadê a chave? Deixa no comentário o que vocês gostaram. Cadê a chave pra nós dar uma voltinha? Ô, namorou, hein? Cadê a chave? Aí, cadê? Agora, vamos ver como que ficou o carro, o antes e o depois. Vem. Olha essa obra de arte. Olha essa obra de arte. Gente, até tem a sinuqui. Homenagem pro meu amor aqui também, viu? Atrás, ó. Ficou melhor que antes. Ficou melhor que o original, véi. Acho que vai ficar louco, louco, louco. Vai demais. Você tá doendo. Até o teto. Olha lá. Até o teto. Toca no teto. Até o teto. Uma coisa eu tenho que falar. Olha aqui, olha aqui. Esquece, fi. A mãe manja aqui demais nas pichações. Olha esse coraçãozinho. Até com direito a contorno. Gente, aqui na frente eu fiz questão de caprichar. Olha isso aqui. Maluco. R. M. BMW. Um coração enorme. Uma estrela. Uma carinha. Eu fiz de tudo. Vou deixar o carro, ó. Lindo. Só tá faltando uma coisinha aqui. Só vamos fazer um contorninho. A mãe é a meta dos contorninhos, ó. Gostou do coração. Ih, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, gente. Deu bom. Olha lá, ó. O contorno, o contorno. Esqueça tudo, fi. Ó, o contorno, ó. Descontorninho. Meninas. Agora é a hora de lá, chamar o Riquinho e mostrar pra ele a nossa obra de arte. Será que já acabou o jogo? Eu acho que já acabou, tá? Pela hora, ó. Galera, agora a gente vai falar pra ele no trollagem. Quero ver qual que vai ser a reação dele. Amor! Amor! Eu e as minhas tínhamos surpresa pra você. Não sei se você gosta muito do carro, mas eu não sei se você gostar muito do surpresa. Espero que você goste, é a sua cara. O que vocês aprontaram? Deixamos ele mais lindo ainda. Vamos lá ver. O que que elas fizeram? Pintaram. Pintaram o meu carro! Quem? Ai, não acredito, cara. Eu vou lá ver agora o que que elas fizeram, tá? Mas aqui, você ficou bem estiloso de cabelo azul. Vem. O Cauã é meu novo parceiro. Tô aqui, Cauã. Cauã, você é meu novo parceiro. É o Cauã que combina com o Riquinho. O Cauã é da tropa do Riquinho. Tem que respeitar o Cauã. Pera aí que eu vou lá ver meu carro, tá? Nossa. Nossa, as meninas pintaram meu carro. Tem que lá ver isso, cara. Não acredito. Ó, pra ser realmente a surpresa, eu vou fechar o olho dele, porque, né, vai que eu falo pra ele fechar, ele fica de olho aberto. Vamos lá. O olho fechado. Ó, cuidado. Cuidado. Já vai, Muta Mata. Vamos lá. Cuidado. Cadê? Vai. Preparado? No três. O que que vocês fizeram? Três. Pera aí. No três. Dois. Três. Dois. Um. Tcharam! Ai, não acredito nisso, velho. Não acredito nisso. Olha que meu carro é branco. A gente só vai ser... Vai ficar manchado. Vai ficar manchado, mano. A gente fez isso. Caraca, mano. Olha isso. Acredito nisso, cara. Caralho, mano. Vocês são malucas? Sim. Olha, você foi bonita que antes. Isso aqui mancha o carro. Não, mancha. Isso aqui é difícil de sair depois, ó. Não sai, ó. Mas não vai ser a gente que vai limpar. A cara não sai. Não vai ser a gente que vai limpar. Não acredito, velho. Não acredito nisso, não. Para! Quem deixou vocês fazer isso? A gente. A gente. Até escreveu seu nome aí, homem. Não, mano. Minha BMW branquinha. Gente, agora... Deu ruim, mano. Porque a gente vai arrumar. Eu vou pôr vocês para lavar. Vocês vão lavar? Vocês vão limpar. Vocês vão limpar, sim. Não, na moral. Deixa mesmo. Vocês vão limpar isso aí para mim, tá? Na moral. Deixa mesmo. Vai limpar. Não quero nem saber. Eu quero esse carro branquinho. Eu quero esse carro branquinho, tá? Se vira, velho, velho. Se vira um branquinho. Mas quem teve essa ideia aqui? Foi ideia sua, né, amor? Foi ideia sua aqui, ó. Minha namorada me trollando. Vai ter volta. Vai ter volta, tá? Nossa, mano. Meu carro, velho. Meu carro! Eu parei que eu não gosto que ninguém encosta no meu carro. É o seguinte. Se vocês deixarem muito, muito like, a gente vai... Dá uma voltinha no leitrezinho. Com direita a teto solar. Mostra essa obra de arte aí, ó. Para toda a cidade. Para toda a cidade. O que vocês acham? Dá muito like. Dá muito like. Vamos embora, ó. Clicar a mão aí, pesar essa mão no like, ó. É nóis.